E ora boas, pessoal, aqui fala o Altumento e estamos aqui para mais um vídeo. Pois é, manos, desta vez trago-nos um vídeo a falar da Operação Nova que saiu. Chama-se Operação Wildfire e este vídeo está a ser dos poucos vídeos que eu gravo em que eu comento primeiro o vídeo e depois é que gravo o que vocês estão a ver, basicamente. Portanto, não sei o que é que vocês estão a ver. Mas já, este vídeo aqui eu decidi trazer para vos falar da Nova Operação. Se vocês não viram, eu vou deixar aí dois links na descrição. Eu já fiz um case opening da Nova Caixa que veio consecutivamente da Nova Operação e também de um showcase, basicamente, que eu fiz da Nova Faca. Deu-me bastante trabalho hoje já para os dois vídeos, não sei que horas é que estará a sair este. Eu presumo que por volta para a idas 14, mas eu pus um vídeo às 8 da manhã e outro às 10 e um quarto. Porque queria ser do primeiro português a fazer isso, não sei porquê, se calhar porque sou idiota, mas não importa. Vamos descrever um bocadinho melhor a Operação, explicar-vos o que é que mudou e o que é que não mudou. As grandes mudanças são que foram adicionados novos mapas. Mas quando eu falo de novos mapas, são mesmo bastantes mapas. Não são poucos, são mesmo muitos, já. Mas a principal mudança é que foi adicionado o Nuke novamente ao competitivo. Muitos jogadores diziam que era o mapa deles favorito e vocês sabem que o competitivo do Nuke foi tirado. Não, que vocês não pudessem jogar, vocês podiam jogar competitivo no Nuke. Mas simplesmente o que acontecia era que, basicamente, em nível profissional, aqueles jogos que vocês veem de jogadores que realmente sabem o que é que estão a fazer da vida e que não são tipo eu, não dava para vocês, eles não jogavam o Nuke. O Nuke tinha acabado. Mas voltou, o Nuke está bastante remodelado. Está muito diferente o mapa, a maneira de jogar o Nuke está totalmente diferente mesmo. Isso, no meu ver, é bom. Não sei o que é que vocês acham, mas na minha opinião é, tipo, é bacana. Outra coisa, foram adicionados novos mapas, como vocês devem estar a ver, é a ganhar aí, não bomber, bomber ao nível que eu vou falando. Foi o Cruise que eu gravei um vídeo, até curioso, porque eu gravei um vídeo ontem no Cruise enquanto ele era mapa de workshop e não mapa de operação, se assim me faço entender, não sei. Foi também adicionado um mapa que se chama Coast. O Cruise, basicamente, é... como é que eu comecei a explicar? É um navio, é um cruzeiro, é uma cena top. Depois foi adicionado um mapa Coast, também não tive a oportunidade. Já joguei lá, fiz um jogo, mas não tive a oportunidade de experimentar muito bem. Foi adicionado um mapa Empire, um mapa Mikla, um mapa Nuke, voltou de maneira muito diferente, como vocês também devem já estar a reparar aí pelas imagens, acredito eu. O mapa Royal, o mapa Santorini e o mapa Tulipe. Esses foram os novos mapas, novos entre aspas, porque o Nuke já existia, mas portanto, foi remodelado e está de uma maneira diferente aqui e, na minha maneira de ver, está bastante fixe. Eu ainda não joguei nenhum competitivo lá, nem coisa que se pareça, mas acho que está bastante fixe, pelo simples facto de dar um noboar ao mapa, estão a ver? Já, acho que eles faziam bem, até acho que faziam bem fazer isso com os outros mapas mais mainstream. Ok. Depois vocês têm também a campanha que vocês podem fazer com um dos vossos amigos. Quero relembrar que para isto tudo ser feito, vocês têm de comprar a operação, que custa cerca de 5 dólares e tal, eu não sei qual o preço é certo, mas 5 dólares e tal. Aliás, custa 5 euros e 29 cêntimos, está aqui, acabei de ver, este ultimate sempre a trazer a informação ao segundo. As missões bom e bom e como é óbvio, podem-nos dar bastantes recompensas, inclusive caixas e até mesmo caixas cobblestone, não pode ser Dragon Laws. Depois também tem a Wildfire Campaign, que é o género daquelas missões que vocês também já tiveram nas outras operações, tudo normal, em que vocês concluem o género de um mapa de missões, em que depois no final acabam sempre a poder ganhar cenas bacanas e à medida que vão avançando no mapa das missões, vão ganhando melhores recompensas. Depois também tem a Blitz Mission, que é basicamente igual, segundo o que eu acredito, mas só que é cenas que se passa em competitivos. As Blitz Mission não é só em competitivos, é em competitivos, em corridas das armas, em Deadmatch, tem uma mistura de quase, não é Deadmatch, em Domination, acho que é Domination, não é Domination, eu acho que é Domination, não importa, mas mistura assim nos modos todos e vocês vão ter de fazer uma missão aqui, uma missão lá, uma missão blá blá blá, estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer, e é uma coisa muito fixe. Agora vamos à parte que se calhar quem está a ver a review mais esperava, é possível, é possível que sim, mas pronto, vamos lá, que é as armas que foram adicionadas. Eu sei que vocês são uns, a fase incondicionais de armas, de skins, é inevitável, toda a gente gosta muito de skins, e foram adicionadas bastantes skins. Por nível de raridade, da pior para a melhor, e vou-vos dizer, não vou dizer os valores porque é estúpido de estar a dizer isso, porque isso vai oscilar, quando vocês estiverem a ver este vídeo, provavelmente os preços vão ser totalmente diferentes, porque sabem como é, as armas se irão agora, é o primeiro dia que elas estão no mercado, o preço é muito WTF. Mas vamos lá, não importa, nós temos a USP Lead Conduit, como vocês devem estar a ver aí neste momento, uma arma bastante aceitável, não acho que seja uma cena real também, não, pelo menos na minha opinião, tem um preço também para a sua cena, não é muito valioso. Depois temos na minha opinião a pior arma desta caixa, em minha opinião, não me condenem por causa disso, que é uma Tech-9 Jambiaia, Jambiaia, acho que é assim que se diz, ok, eu és feia, não gosto da arma, somos muito sinceros, mas pronto, como todas as caixas bonitas e perfeitas, bem sempre, armas gostam também. Depois nós temos uma SSG, que é uma Scout, Necropos, há gente que gosta, eu és esquisita, estão a ver, não és feia, mas és esquisita. Mas pronto, há muita gente que curte e eu não acho que a arma seja assim tão feia quanto isso, mas no meu ponto de vista não é assim grande a arma, já. Depois tem uma Mac-10 Lapis Gator, que no meu ponto de vista fica muito aquém da Neon Rider, não tem nada a ver, para mim Neon Rider é melhor Mac-10 e acabou, pronto. Depois existem umas Dual Baretas Cartel, uma coisa que eles fizeram nesta caixa que eu gostei foi trazer coisas que já tinham sido adicionadas noutras caixas, mas noutra arma, estão a ver se isto está cá para cartel, eles trouxeram as Dual Baretas Cartel. Depois fizeram uma PP Visão Potic Zone, que eu acho até... ou Fotic Zone, não sei como é que se diz, acho bastante bonita, acho bastante bacana mesmo, incrívelmente possa parecer, eu gosto desta PP Visão e provavelmente vou ter uma e vou utilizá-la. Depois também tem uma MP-7 Empire, que eu acho muito fixe, tem umas carinhas tipo de uns aliens, de umas cenas assim, que eu acho que é as mesmeradas, uns fantasminhas, eu acho muito fixe esta arma por acaso, também quero uma para mim, sem dúvida alguma. Depois temos também uma MAG-7 Pryothorian, que eu acho bonita, incrívelmente parecendo, porque eu não gosto muito de MAG-7, mas acho que esta aqui até é bonita, estão a ver aqui, sempre é melhor do que aquelas ou toda feia que ninguém gosta, ok? Depois temos aqui a Glock-18 Royal Legion, que eu acho que é bastante fixe, fora de brincadeiras, acho que dá um toque assim mais antigo à Glock, se é que me faça entender, mas tem a sua classe, portanto acho que, já, é bacana. Depois também tem a 5-7 Triumvirate, acho bastante, tipo, confusa, estão a ver? Eu acho bastante confusa, fora de brincadeiras. Acho que a arma é assim um mix entre duas armas, quase que parece, que uma 5-7 que já existe, toda a gente conhece, que é tipo, fora de brincadeiras, mas só que é azul, mas não é assim o nome dela, mas existe, há ali um bocado daquela, depois um bocado da outra, não sei, acho confusa, não acho feia, mas acho confusa. Depois da minha opinião, a melhor fama do jogo, até agora, eu gostava muito da Gine, gostava muito também da... Não me lembro, mas aquela cor de rosa, não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me esquece a outra vez. As famas Valence, que eu quero uma, sem dúvida alguma, quero uma Factory New, acho que está muito bonita, e das melhores famas, pelo menos, das melhores, acho que é um bocado inevitável, mas para mim é melhor até o momento. Depois é uma nova Hyper Beast, que eu acho... Show de bola mesmo, véi. Acho muito bacana essa nova, quem não passou no meu case opening, passo, pode ser que me tenha saído uma igual a essa, não sei, mas passem lá, não é? Quem sabe? Que eu acho muito bonita, e para mim, das melhores armas desta caixa, só superada por uma. Obviamente que as facas, eu não vou falar aqui, e aliás, eu vou mostrar a faca de falta, porque é a única que existe já em mais, se vocês quiserem ver as outras facas, eu fiz um vídeo a mostrar as facas que, no meu ponto de vista, são as melhores, mostrei 6 facas das novas, com os padrões diferentes, para vocês verem como é que fica a slotra nesta, a slotra naquela, porque às vezes a arma que é bastante bacana num... Tipo, o slotra fica bueda bem num tipo de arma, pode não ficar bem num outro tipo, acho que me estão a fazer entender, já. Depois temos a Desert Eagle, com o Micho Dragon. Acho muito bonita, muito bonita mesmo, é um bocadito cara, mas a crítica dela se vai ficar sempre um bocadito cara, porque a arma é mesmo bonita, estão a ver, eu acho que é mesmo bonita, acho que compensa mesmo, vale o dinheiro que custa, entre aspas, porque... Pá, é uma diga-la assim robustosa, digamos assim. Depois temos aí, a AWP Elite Build, já existe também a AK e a P90, eles fizeram agora a AWP Elite Build, que na minha opinião, eu não gosto muito, somos muito sinceros, não gosto muito, não acho aí uma AWP altamente, não é essa a minha opinião, não acho assim nada especial. Pronto, depois temos de seguida, a M4, The Battlestar, que eu também não acho nada especial, somos muito sinceros, desculpe, posso ser suspeito, não acho feia, mas não acho nada especial, não sei o que é que vocês acham, mas deixem as vossas opiniões acerca de todas as skins que eu acabei de dizer. E, quase por último, estávamos quase a acabar isto aqui, AK47 Full Injector, como vocês estão aí a ver, é bonita, esta aqui é bonita sim, é muito cara mesmo, mas eu acho que é bonita, e pronto, essa é a minha opinião, e já. Agora, em último dos últimos dos últimos, agora sim, temos aí a faca, que eu também quero que vocês vejam, como é óbvio, que é a Boy Knife, Boy Knife, que é isso bastante bacana, eu gosto, sinceramente, há muita gente que não gosta, eu acho bonita a faca, e gostava de ter uma, infelizmente ainda não tenho, porque as facas estão muito caras e vocês raramente vêm alguma à venda, e eu quero uma, mas não a vou comprar agora, porque acho que está a um preço extremamente exagerado. Pronto, manos, espero sinceramente que vocês tenham percebido o que é que eu estou a querer dizer, que vocês tenham visto este vídeo e tenham ficado a elucidar-se um bocadinho do que é que foi adicionado, óbvio que vocês também podem conseguir as medidas, as medalhas das operações, terminando as missões e etc, etc, já sabem, podem ter a medalha, a memboeda bacana, a cena mais fixa de sempre. Eu também acho o símbolo da operação, isto é apenas uma curiosidade, bastante bonito, porque é um dragãozinho. É basicamente isso, manos, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem o que é que têm a fazer, têm que deixar o vosso fantástico gosto, pelo sentido mesmo é que ele apoie o vosso e fica a boda motivado para gravar mais vídeos. Se quiserem, se estiverem interessados e se estiverem um tempinho, se quiserem ver mais vídeos sobre esta operação, estejam à vontade, vão ficar aí dois links na descrição, um vai dizer case opening, o outro vai dizer showcase da faca, da boy knife, porque eu tive o trabalho de fazer uma cena dessas, porque eu já sei que cá na Tuga isso nunca mais existir, porque é difícil e eu não comprei faca nenhuma, fiz aquilo de uma maneira assim meio manhosa, não utilizei nenhum cheat, mas fiz de uma maneira meio manhosa, portanto, se quiserem passar lá vocês veem, as facas estão perfeitas, fiz da Slotter, da Marvel Fade e de outras tantas, mas se vocês quiserem passem lá no link, eu acredito que vocês vão passar. É basicamente isso, mando-nos daqui para o Ultimate, espero que sinceramente tenham gostado, já sabem, conto com o teu gosto, com o teu favorito e até ao próximo vídeo e foi, não te esqueças que hoje há mais dois vídeos no canal, um para aí às 19 e outro às 21, portanto, é basicamente isso, daqui para o Ultimate, até ao próximo vídeo e foi.